Et voilà! Voici la différence. Aqui está a diferença entre chifre, nombre e número. Não necessariamente nós temos essas três diferenças em português. Então, é importante você saber para que você entenda e para a gente finalizar essa parte de números aqui desse módulo no passaporte do francês. Então, vamos lá! Essa salada de números, esse numerozinho aí vai ser a mesma coisa. Para nós, em português. Só que no francês tem uma diferença. A palavra chifre, 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 são os algarismos de 0 a 9. E eles formam todos os outros números. São os algarismos de 0 a 9. Não tem dúvida para isso. Então, tá joia? Essa é a definição de chifre. Nombre, nombre, nombre. Serve para quantidade e são formados por muitos chifres. Muitos chifres. Chifre, chifre. Não pronuncio o S no fim, perdão. Chifre, chifre. Nombre d'habitant dans le monde. Le nombre d'habitant dans le monde. Deixa eu colocar aqui. Le nombre d'habitant dans le monde. O número de habitantes no mundo. Então, se faz assim, tem 3 bilhões 973 milhões 243 mil 687 habitantes no mundo. Então, nombre é o número formado pelos algarismos, pelos chifres. Por exemplo, un certain nombre d'objet. Un certain nombre d'objet. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Un certain nombre d'objet. Não pronuncio o S no final. Um certo número de objetos. Então, você encontrou aí 300 objetos dentro do rio. O pessoal estava limpando o rio, mergulhadores, tiraram todos. Quantos objetos, olha lá. Um certo número de objetos foram encontrados ali dentro daquele riacho, dentro daquele rio. Então, ou seja, nombre serve para quantidade. São formados por muitos chifres, chifres, le nombre ou les nombres. Por último, numero e. Esse e é igual acento circunflexo. Numero, numero. É quando você fala muitos chifres juntos. Por exemplo, o número de uma carta bancária. Le, olha aqui, vamos acompanhar. Le numero de la carte bancaire é le. Isso aqui é igualzinho o e com acento nosso. Esse e, este, não. Pronuncio est, le. Já vi brasileiro, eles falaram assim est, le. Então, e. Isso aqui é como se fosse o e com acento agudo nosso, né? Le numero de la carte bancaire é le. 123. Nesse caso aqui, a gente vai ler 3x3 e 2 no final. 123, 456. 799, 00. Então, aqui eu acabei de falar o número da carta bancária. É cartão bancário, né? E carte bancaire pode ser, pode ser não. É carta do banco. E carte de crédito é cartão de crédito. É carte, la carte. No nosso, em português é masculino. E em francês é feminino. La carte. O número do cartão do banco é, aqui, le numero de ma chambre é le 459. O número do meu quarto, chambre, é quarto e, em francês, é feminino. Então, por isso que é o ma. Você deve assistir os vídeos do masculino e feminino para você entender isso aqui um pouquinho melhor. É le, é le, isso aqui é artigo. Também tem um vídeo sobre isso lá. Carte de São São 49. Então, o número do meu quarto é o 459. Aqui, por último, essa em vermelho aqui. Quel é ton numero de telefone? Quel é ton numero de telefone? Também esse tom aqui é teu. Tem lá nos possessivos. Você não pode ficar sem assistir esse vídeo dos possessivos. Quel é, qual é o seu número de telefone? Quel é ton, nesse caso aqui é informal, familiar. Então, não é usando a politese. Também você tem que assistir o vídeo sobre a politese. Então, resumindo, resumindo. A diferença, a diferença de chifre, que são os algarismos. Nombre, que fala o número de habitantes, são formados por muitos chifres. E o número é essa. Porém, já se aceita você falar nombre e número. Nós somos evolutivos e adaptativos. Então, a linguagem também, o idioma também. O português já se adaptou a muita coisa. Então, no francês também está se adaptando ao fur e à mesure, assim que vai passando o tempo, vai se adaptando a muita coisa. Então, já se aceita falar le numéro de la carte bancaire, le nombre, le numéro d'habitant. Aqui, le numéro d'habitant, número de habitantes. E aqui também você pode falar le numéro de téléphone, le numéro de main portable, do meu portátil, é o telefone portátil, é le blá 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 blá. Então, depende. Na França, se fala dois por dois, o número de telefone. Na Suíça, se fala três por três. Zero setenta e nove, quatrocentos e setenta e um, doiscentos e assim vai. E na França, se fala dois por dois. Aqui, por exemplo, seria o número de telefone, seria douze, trompequatro, cento e seis, setenta e dezuit, quatrocentos e zero. Então, não sei, se fala dois em dois. Mas é isso. Agora que está explicado, e voilà! Espero que você tenha gostado. E agora faça o download também desse material de áudio e também material em PDF para você ter com você e poder colocar dentro da sua rotina de estudos para utilizar no seu tempo morto. Não se esqueça, assista também a aula sobre os números de zero a dois bilhões, que essa aula também é importante. À très bientôt! Tchau, tchau!